E Havaiana Branca, capotei o HB20, eu vou parar de tomar gin Para de brincar com coisa séria, velho, pelo amor de Deus, mano Que foi, viado? Para de brincar com coisa séria, mano Mano, já foi, vamos beber, cara Depois que nós bebermos, resolve Ah, para, velho Ele tá preocupado O carro é alugado, mano, foda-se